Que bom podermos estarmos juntos em mais um programa Para compartilharmos aqui essa palavra tão maravilhosa Que vem de encontro ao nosso coração Nos ensinando em Provérbios, no capítulo 4 Salomão diz para nós, filho meu, atenta para as minhas palavras As minhas razões inclinam o teu ouvido Não a deixa apartar-se dos seus olhos Guarda-as no seu coração Porque elas são vida para aqueles que a acham E são saúde e é saúde para o seu corpo Essa palavra faz total diferença nas nossas vidas Não apenas o conhecimento da palavra Mas quando essa palavra é vivificada Ela se torna vida na nossa vida Ela se torna vida no nosso coração Eu gostaria de pedir a você que abrisse comigo a sua Bíblia mais uma vez Na carta de Paulo aos Efésios No capítulo 1 A partir do versículo 3 Nós podemos ler A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1 A partir do versículo 3 Diz Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais Nas regiões celestiais em Cristo Jesus Então nós temos visto aqui essa mudança Que essa mudança abrupta, essa mudança bem brusca Que existe hoje na realidade em que Deus nos abençoa Porque outrora tudo que nós podíamos viver Tinha apenas esse aspecto material Não que Deus não buscasse nos comunicar essas realidades Mas por causa do nosso estado Por causa do nosso pecado Por causa da nossa inclinação contrária à vontade de Deus Que nós vemos tão claramente A partir da queda do homem Então tudo que Deus podia comunicar a nós Era apenas a sombra Nós tínhamos a sombra das realidades Que nós estamos lendo aqui Ou seja, o perdão dos pecados Era oferecido ao povo de Israel Por meio dos sacrifícios de animais Então, como nós podemos ler lá em Levítico 16 Um animal inocente era oferecido E assim o pecado era coberto E o homem então, no próximo ano Necessitava mais uma vez oferecer O mesmo sacrifício Para que mais uma vez o pecado fosse coberto Mas agora A Escritura vai dizer para nós Que de uma vez por todas Jesus Cristo Ele nos deu essa realidade Não apenas do perdão dos pecados Mas principalmente ele removeu os pecados João Batista, quando vê Jesus Lá no Evangelho de João, no capítulo 1 Ele vai dizer que esse Ou eis aí o Cordeiro de Deus Que tira o pecado Não é apenas aquele que cobre o pecado Mas aquele que tira o pecado Aquele que nos possibilita agora Vivermos uma vida santa Diante de Deus Mas essa realidade era apenas uma sombra Outrora Mas agora ela é uma realidade Para nós, por quê? Porque de fato a nossa realidade Se manifestou a saber Cristo Jesus Outrora o povo de Israel Era apenas uma sombra Eles eram um povo Escolhido dentro dos outros povos Para servir a Deus Mas eles eram apenas uma sombra Uma sombra dessa realidade maior Porque é a eleição de Deus A todos nós Para sermos santos E impreensíveis diante dele Como o apóstolo Pedro Diz para nós em 1 Pedro No capítulo 2, versículo 9 Nós somos a geração eleita Nós somos o sacerdócio real Nós somos a nação santa O povo adquirido A propriedade exclusiva de Deus Para anunciarmos as virtudes Daquele que nos girou das trevas Para sua maravilhosa luz Somos perdoados Nós somos eleitos Somos predestinados Temos um destino de antemão Traçado por Deus Que é o de sermos conformes A imagem do seu filho Jesus Mas ele vai dizer apenas Não vai dizer apenas isso Mas vai dizer para nós Aqui no versículo 7 De uma outra bênção Fantástica Que nos alcançou Ele vai dizer que nele Nós temos a redenção Por meio do seu sangue O perdão dos pecados De acordo Com a riqueza da graça de Deus Que derramou sobre nós Com toda a sabedoria E entendimento E ele nos revelou O mistério da sua vontade De acordo com o seu bom propósito Que ele estabeleceu em Cristo Isto é O de fazer convergir em Cristo Todas as coisas Celestiais ou terrenas Na dispensação da plenitude Dos tempos Olha que promessa Maravilhosa Que nos alcançou hoje Todas as coisas agora Subsistem em Cristo Cristo é aquele Que sustenta Todas as coisas E por que eu posso dizer Para você Que essa promessa É uma promessa Tão maravilhosa Se você se lembrar Comigo Lá em Gênesis No capítulo 1 Versículo 26 Ele vai dizer Para nós Que Deus Criou o homem Na sua imagem Conforme a sua semelhança O Bíblio vai dizer Depois Que Deus plantou Esse homem Num jardim Para cuidar Para lavrar Para trabalhar Nele Depois a escritura Vai dizer Que Deus Então disse Para o homem Que no meio Do jardim Havia uma árvore Chamada árvore Do conhecimento Bem do mal Que ele não Deveria comer Dessa árvore Porque no dia Que dela Ele comesse Certamente Ele morreria Então nós vamos Perceber Que o homem Ou a permanência Do homem Naquele estado Estava Nas mãos do homem Ele podia Escolher viver A vontade de Deus E ele poderia Escolher viver Fora da vontade de Deus E uma vez que Essa escolha Estava nas mãos Do homem Ele então Tinha a responsabilidade De sustentar-se Ali Naquele lugar Diante da obediência Que ele devia Prestar a vontade de Deus Mas agora A escritura Vai dizer pra nós Que essa aliança Ela é sustentada Em Cristo Que agora Ele é que sustenta Todas as coisas O perdão Dos pecados É sustentado Por causa de Cristo A eleição É sustentada Por causa de Cristo A predestinação É sustentada Por causa de Cristo É óbvio É óbvio que isso Não nos exclui A responsabilidade Que temos Diante de Cristo Isso não exclui A nossa responsabilidade Você pode pensar Então vou cruzar os braços Esperar Que Cristo faça tudo Não Isso nos coloca Em uma posição De respondermos A cruz de Cristo Mas de fato Toda essa realidade Que temos compartilhado Até aqui Ela é sustentada Pelo próprio Cristo É sustentada Pelo próprio Deus É o que de Deus É gerado em nós Respondendo Aos anelos do coração Do próprio Deus Não sei se você Consegue entender isso Às vezes No nosso tempo Aqui de compartilharmos Essas verdades Tão profundos Ele é tão pequeno Mas eu oro Para que o Espírito Santo Possa preencher mesmo Encher o nosso coração Com essa realidade Tão profunda Que é saber De que todas as coisas Que é no céu Que é na terra Hoje Convergem em Cristo E são sustentadas Pela ação eficaz Da sua obra Naquela bendita cruz Deixo você mais uma vez Com o nosso telefone 3429 9550 O telefone da paz Você pode ligar Entrar em contato conosco Será um prazer Poder servi-lo Da maneira que O Senhor Nos possibilitar Esse auxílio Que você fique na graça Fique na paz Cheio dessa palavra Cheio dessa unção Cheio desse entendimento Em nome de Jesus